Quanto mais o mundo fica pop, mais eu tô raiz Sou da força do campo ajudando o meu país O que fui, o que sou e serei, meu Deus, quem me diz Tô firmado, ligado, tão certo, bem perto, feliz Não entrei na era digital, sou caipira, eu sou rural O ratinho ligado na rádio, o AM é o meu companheiro Notícia eu não leio em portal, prefiro mesmo é o jornal Minhas prioridades, nenhuma vaidade, vem Deus em primeiro Quanto mais o mundo fica pop, mais eu tô raiz Sou da força do campo ajudando o meu país O que fui, o que sou e serei, meu Deus, quem me diz Tô firmado, ligado, tão certo, bem perto, feliz Oi, eu pego jogando o laço, bíblia levo debaixo do braço Eu acordo com o galo, começo a sinal romper da aurora Aqui canta bonito, sanhas, dentes e o curiódão, chousas Aprendi bem cedinho que os passarinhos não se põem em gaiola Quanto mais o mundo fica pop, mais eu tô raiz Sou da força do campo ajudando o meu país O que fui, o que sou e serei, meu Deus, quem me diz Tô firmado, ligado, tão certo, bem perto, feliz Minha seca é de arueira Minha viola tem som de primeira Canto e toco pra Deus E os filhos meus tem Jesus como exemplo No pomar eu planto laranjeira No curral eu cuido das leiteiras Em tudo o que faço Louvando a Deus dentro e fora do templo Quanto mais o mundo fica pop, mais eu tô raiz Sou da força do campo ajudando o meu país O que fui, o que sou e serei, meu Deus, quem me diz Tô firmado, ligado, tão certo, bem perto, feliz Quanto mais o mundo fica pop, mais eu tô raiz Sou da força do campo ajudando o meu país O que fui, o que sou e serei, meu Deus, quem me diz Tô firmado, ligado, tão certo, bem perto, feliz O coração fica em paz E a alma sempre satisfeita Futuro não preocupa mais Planto e espero a colheita O que posso fazer já fiz Agora eu vou descansar Certo de que o que sempre quis Não é melhor que o que vais dar Aprendendo a confiar Aprendendo a dar valor Quem olha o vento nunca vai plantar Quem olha as nuvens nunca vai colher Quem vê a mão de Deus em todo lugar Tão certo sabe o que fazer Quem olha o vento nunca vai plantar Quem olha as nuvens nunca vai colher Quem vê a mão de Deus em todo lugar Tão certo sabe o que fazer O coração fica em paz E a alma sempre satisfeita O que posso fazer O futuro não preocupa mais Planto e espero a colheita O que posso fazer já fiz Agora eu vou descansar Certo de que o que sempre quis Não é melhor que o que vais dar Aprendendo a confiar Aprendendo a confiar Aprendendo a dar valor Quem olha o vento nunca vai plantar Quem olha as nuvens nunca vai colher Quem vê a mão de Deus em todo lugar Tão certo sabe o que fazer Quem olha o vento nunca vai plantar Quem olha as nuvens nunca vai colher Quem vê a mão de Deus em todo lugar Tão certo sabe o que fazer Quem olha o vento nunca vai plantar Quem olha o vento nunca vai plantar Quem vê a mão de Deus em todo lugar Tão certo sabe o que fazer Quem olha o vento nunca vai plantar Quem olha as nuvens nunca vai plantar Tão certo sabe o que fazer Tão certo sabe o que fazer As quatro da manhã sem falta Acordo todo dia E calço a butina velha Cheio de alegria De trás lá da montanha Ainda nem saiu o sol O galo cantando ao lado do paiol A desachegada de um novo dia Depois do cafezinho quente Eu vou trabalhar Tirar o leite, roçar Arar e plantar Lá no pomar os pés já estão carregados A primavera deixou seu legado Mais um bom motivo pra gente cantar A criação toda proclama a glória de Deus O universo anuncia as obras de suas mãos No simples cantar manhoso de um bem te vi No céu estrelado que vejo daqui A vida na roça é estar perto de ti A simplicidade encanta os que passam aqui Não é preciso internet pra se divertir A nossa alegria é ver os passarinhos De graveto em graveto Construir os ninhos E alimentar os filhos pra partir A vida com os ensinamentos Posso lhe passar Desfrute a juventude Antes da velhice chegar Alegre-se no dia que o Senhor lhe deu Tudo é vaidade se não tiver Deus O centro de tudo em primeiro lugar A criação toda proclama a glória de Deus O universo anuncia as obras de suas mãos No simples cantar manhoso de um bem te vi No céu estrelado que vejo daqui A vida na roça é estar perto de ti No simples cantar manhoso de um bem te vi No céu estrelado que vejo daqui A vida na roça é estar perto de ti Quando escuto o galo cantar E na janela o sol raiar Deus vem acordando a criação Os canarinhos cantam uma canção Abra a janela a relva no mar Sem demora Sem demora me visto e par Ordenhar as vaquinhas no currar Pro almoço pego espigas no milhará De longe De longe Perceba Que onde moro ainda falta uns retoques E por dentro só tem alguns móveis Mas tu O que tem? Foi com muito trabalho e suor Foi buscando uma vida melhor debaixo Do meu chapéu Sem riquezas e glamour Meus tesouros estão no céu Onde habita meu Salvador Ainda que a figueira não floresça Nem haja fruto na vide Ainda que o produto da oliveira minta E os campos não produzam mantimento Ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco E nos currais não haja gado Todavia eu me alegro no Senhor Deus é nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente nas tripulações O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Ele me guia pelas veredas da justiça Por amor do Seu nome E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum Porque Ele está comigo De longe Perceba Que onde moro ainda falta uns retorques E por dentro só tem alguns móveis Mas tu O que tem? Foi com muito trabalho e suor Foi buscando uma vida melhor Debaixo do meu chapéu Sem riquezas e glamour Meus tesouros estão no céu Onde habita meu Salvador Onde habita meu Salvador Debaixo do meu chapéu Sem riquezas e glamour Meus tesouros estão no céu Meus tesouros estão no céu Onde habita meu Salvador Tenho saudade das lindas paisagens Quadros de um grande pintor Que fez lindas cachoeiras E o céu de estrelas provam seu amor Lá onde os passarinhos cantavam Corinhos para o Criador E a gente se juntava a eles Bem dizendo a quem primeiro nos amou Tenho saudade da igrejinha Que sementes de fé plantou E assim fez enxugar o pranto E um novo canto em mim colocou E trouxe a oportunidade De enxergar a vida com olhos bons Da madrugada alvorada Toda a terra lhe oferece os seus dons Brisa mansa do entardecer Esperando a lua aparecer Um cavalo bom pra galopar Roda de viola pra gente cantar A garoa fina molha o chão E apaga a poeira do estradão Meu recanto O regato de amor São memórias do interior Tenho saudade das lindas paisagens Esquadros de um grande pintor Que fez lindas cachoeiras E o céu de estrelas provam o seu amor Lá onde os passarinhos cantavam Corinhos para o Criador E a gente se juntavam E a gente se juntava a eles Bem dizendo a quem primeiro nos amou Brisa mansa do entardecer Esperando a lua aparecer Um cavalo bom pra galopar Roda de viola pra gente cantar A garoa fina A garoa fina molha o chão E apaga a poeira do estradão Meu recanto O regato de amor São memórias do interior Brisa mansa do entardecer Esperando a lua aparecer Um cavalo bom pra galopar Roda de viola Roda de viola pra gente cantar A garoa fina molha o chão E apaga a poeira do estradão Meu recanto O regato de amor São memórias do interior São memórias do interior A vida com Deus É doce Mais doce que pamonha e curau Mais doce que canje Que arroz doce Mais doce que o doce de batata doce A vida com Deus É doce Mais doce que pamonha e curau Mais doce que canje que arroz doce Mais doce Mais doce que o doce de batata doce E se eu fosse fazer uma lista Dos doces que ela faz lembrar Teria o doce de leite Paçoca e chocolate quente Também faz lembrar Da goiabada Do pé de moleque marmelada Bolacha Bolacha de nata e de polvilho E bolo de fubá, broa de milho A vida com Deus É doce Mais doce que pamonha e curau Mais doce que canje que arroz doce Mais doce que o doce de batata doce Mais doce que o doce de batata doce E se eu fosse fazer uma lista Dos doces que ela faz lembrar Teria o doce de pigo Que eu mesmo panhei no meu pomar Laranjada, mangada e geleia De amora, pimenta e morango Bananada e marrom glacê Doce de abóbora tem que ter Mas que vida boa pra gente viver A vida com Deus É doce Mais doce que pamonha e curau Mais doce que canje que arroz doce Mais doce que o doce de batata doce A vida com Deus É doce Mais doce que pamonha e curau Mais doce que canje que arroz doce Mais doce que o doce de batata doce A vida com Deus É doce Quando percebi o sol se espalhou Derramando luz em todo lugar A cigarra estridente cantou A cigarra estridente cantou Avisando que o verão vai chegar Quando me deu Quando me deu conta o bom beija-flor Beijou Beijou flores em suspenso no ar Vi em tudo Vi em tudo a mão do Deus Criador Um cuidado que nem dá pra explicar Vabá Vabá Tem coisas que abrir a janela pra ver Tem coisas que só crendo em Deus pra enxergar O amor O amor O cuidado O carinho A atenção Da janela Do meu coração Vejo um Deus Que presente Está Um Deus que é justiça Paz e perdão Alegria Alegria E libertação Um Deus que a todos pode salvar Ouvir Tua voz em toda criação Me abrir Derramar o meu coração Sentir a brisa leve da Tua paz Viver Sem Teu amor não sou capaz Sem Teu amor não sou capaz Viver Sem Teu amor não sou capaz Tem coisas que abrir a janela pra ver Tem coisas que só crendo em Deus pra enxergar O amor, o cuidado, o carinho, a atenção Da janela do meu coração Vejo um Deus que presente está Um Deus que é justiça, paz e perdão Alegria e libertação Um Deus que a todos pode salvar Ouvi tua voz em toda criação Me abrir, derramar o meu coração Sentir a brisa leve da tua paz Viver, sem teu amor não sou capaz Ouvi tua voz em toda criação Me abrir, derramar o meu coração Sentir a brisa leve da tua paz Viver, sem teu amor não sou capaz Há tempo pra todo propósito debaixo do céu Há tempo de cantar Há tempo de se alegrar Há tempo de plantar Há tempo de colher Há tempo de amadurecer E por tudo o que tem feito a Deus agradecer Há tempo de chorar 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 A noite o dia vem pra toda criação E o destino de toda vida está em suas mãos Ao Criador do Universo toda adoração Que com graça e misericórdia estendeu a mão Para mostrar ao mundo o Seu amor Nos enviou Jesus o Salvador Para mostrar ao mundo o Seu amor Nos enviou Jesus o Salvador A noite o dia vem pra toda criação E o destino de toda vida está em suas mãos Ao Criador do Universo toda adoração Que com graça e misericórdia estendeu a mão Para mostrar ao mundo o Seu amor Nos enviou Jesus o Salvador Para mostrar ao mundo o Seu amor Nos enviou Jesus o Salvador Jesus o Salvador O Salvador O Salvador Vim rever minha moral O Salvador 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 O Senhor O Salvador O Salvador Passei da antiga porteira Abri a porta da sala Em meio às lágrimas vi Debaixo da mesa mala Com pertences tão antigos E um bilhete que lhe dizia Te esperava há tanto tempo Sabia que voltaria A casa que estava suja Há muito abandonada Limpei com todo carinho Dei um trato na invernada E ao descansar na baranda Emocionado pensei O que fiz na casa hoje Jesus em mim fez também Jesus em mim fez também Jesus em mim fez também Mantequeira a serra que chora Faz brotar água toda hora Corredeiras que levam a vida Cachoeiras famosas e lindas Mantequeira minha serra querida Do café que desperta meu dia Suas paisagens inspiram a lida Dos que habitam na terra bendita Mantequeira quem te fez quem criou E seus montes quem foi que desenhou Suas belezas me revelam o autor Que só pode ser o dono do amor Mantequeira a serra que chora Suas belezas estão na memória É a casa dos passarinhos Quero conhecer os seus caminhos Mantequeira dos queijos dos doces Quero conhecer os seus sabores Mantequeira é São Paulo É Minas O meu berço Minha terra querida Mantequeira Quem te fez quem criou E seus montes Quem foi que desenhou Suas belezas me revelam o autor Suas belezas me revelam o autor Que só pode ser o dono do amor Mantequeira quem te fez quem criou E seus montes quem foi que desenhou Suas belezas me revelam o autor Que só pode ser o dono do amor Que só pode ser o dono do amor Na beira de um fogão de lenha Mamãe o almoço preparava No pasto uma vaca preenha Papai com destreza cuidava Era bem simples nossa vida Mas mesmo assim nada faltava Domingo acordava cedo Com a Bíblia na mão Na igreja eu estava Tive que parar com os estudos A escola tão longe ficava E mesmo com muita vontade Foi preciso pegar na enxada De som a som nosso sustento Da vida dura não lamento Herdei do papai e da mamãe A fé que até hoje carrego no peito É na família que se aprende a amar A paz cultivar é o simples dar valor E pelo exemplo de vida dos pais E que mais importa é crer no Salvador Suas memórias estão na lembrança O coração descansa Eles pude honrar Que alegria hoje posso sentir Por passar adiante o que neles eu vi Tive que parar com os estudos A escola tão longe ficava E mesmo com muita vontade Foi preciso pegar na enxada De som a som nosso sustento Da vida dura não lamento Herdei do papai e da mamãe A fé que até hoje carrego no peito É na família que se aprende a amar A paz cultivar é o simples dar valor E pelo exemplo de vida dos pais E que mais importa é crer no Salvador Suas memórias estão na lembrança O coração descansa Eles pude honrar Que alegria hoje Que alegria hoje posso sentir Por passar adiante o que neles eu vi É na família que se aprende a amar A paz cultivar é o simples dar valor E pelo exemplo de vida dos pais E que mais importa é crer no Salvador Suas memórias estão na lembrança O coração descansa Eles pude honrar Que alegria hoje posso sentir Por passar adiante o que neles eu vi Abra a porteira E deixa o som da viola a alma tocar Abra a porteira E vem junto dela uma moda pra gente cantar Tem um pedacinho dele aqui Tem um pedacinho dele aí Tem um pedacinho dele em todo lugar Viver é a arte de lhe encontrar No sonho, no riso, no canto de um sabia No leite, no queijo, no doce de Minas Gerais Na cana, no trigo, no azeite, no favo de mel Pedaços da vida que nos fazem sonhar com o céu Na roça, na terra, na serra, no chão e no mar Na estrela, na água, na fonte, no sol, no luar No milho, na soja, café e tudo que plantar Nas cores, no cheiro, sabores de todo lugar Abra a porteira E deixa o som da viola a alma tocar Abra a porteira E vem junto dela uma moda pra gente cantar Tem um pedacinho dele aqui Tem um pedacinho dele aí Tem um pedacinho dele em todo lugar Viver é a arte de lhe encontrar No sonho, no riso, no canto de um sabia No leite, no queijo, no doce de Minas Gerais Na cana, no trigo, no azeite, no favo de mel Pedaços da vida que nos fazem sonhar com o céu Na roça, na terra, na serra, no chão e no ar Na estrela, na água, na fonte, no sol, no luar No milho, na soja, café e tudo que plantar Nas cores, no cheiro, sabores de todo lugar Tem um pedacinho dele aqui Tem um pedacinho dele aí Tem um pedacinho dele em todo lugar Viver é a arte de lhe encontrar Quem já ousou contar Todas as estrelas do céu Quem nunca provou o doce do mel Quem nunca notou a delicadeza da flor Quem é que não se alegra quando tem amor Quem é que não gosta do cheiro da rosa e da flor de jasmim Vendo toda a criação Me traz a certeza, Deus cuida de mim Na água de um riacho Na sombra da paneira Cantar do sabiá Noite de lua cheia Cadeira Cadeira de balanço Família Reunida Tudo que é bom da vida Diante dos olhos meus As digitais As digitais de Deus Quem é que não gosta do cheiro da rosa e da flor de jasmim Vendo toda a criação Me traz a certeza Me traz a certeza, Deus cuida de mim Na água de um riacho Na sombra da paneira Cantar Cantar do sabiá Cantar do sabiá Noite de lua cheia Cadeira de balanço Família reunida Tudo que é bom da vida Diante dos olhos meus Deus Na água de um riacho Na sombra da paneira Cantar do sabiá Cantar do sabiá Noite de lua cheia Cadeira de balanço Família Reunida Tudo que é bom da vida Correio Diante dos olhos meus As digitais de Deus As digitais de Deus As digitais de Deus E aí